Eita, eita, eita! Em 2022 foi um casa e descasa dos famosos. O povo gosta de casar, o povo gosta de separar. O treino é danado, né? A Jaqueline Mendonça vai relembrar pra gente aqui os casamentos e separações que movimentaram o mundo das celebridades. Bora lembrar? Põe na tela. Em 2022, os famosos deram o que falar no visito coração. O ano foi cheio de idas e vindas inimagináveis que rechearam as páginas de fofoca mundo afora. As celebridades se apaixonaram, desapaixonaram, noivaram, divorciaram, casaram e causaram. E teve até aqueles que voltaram no tempo para reviver um grande amor, como foi o caso de Vanessa Camargo e Dado Dolabella. Eles viveram um relacionamento conturbado nos anos 2000 e terminaram definitivamente em 2004. Um ano depois, Vanessa começou a namorar o empresário Marcos Boaz, com quem se casou em 2007, com uma festança repleta de artistas em São Paulo. Eles tiveram dois filhos, José Marcos e João Francisco. Mas em 2022, depois de 17 anos de união, o divórcio veio. Vanessa enfrentou o mundo e assumiu que estava namorando o ex, que não era mais ex, o Dado Dolabella. Gabi Martins e Thierry anunciaram o fim do namoro em janeiro deste ano. Em dezembro, a cantora assumiu o namoro com o gamer Lincolau e diz que está super feliz. Sheila Mello e o tenista Feijão deixaram os fãs chocados e tristes ao anunciarem a solteirice. O ano foi intenso para Lecha e MC Guimê. Eles ficaram casados durante sete anos, mas dia 22 de outubro, anunciaram a separação. Mas dois meses e cinco dias depois, eles se reconciliaram e trocaram declaração de amor nas redes sociais. Um vídeo gravado por familiares mostra eles abraçados, chorando, felizes com a decisão. Outro casal que não chove nem molha na relação é Maíra Cardi e Artura Guiá. Apesar de Maíra ter informado que a relação dos dois chegou ao fim, depois de cinco anos casados, sempre são vistos juntos, em viagens e também no dia a dia. Isa também está solteira. A cantora separou do produtor musical Sérgio Santos. Os dois formalizaram a união em 2018. Segundo ela, viveu os anos mais felizes da vida dela ao lado dele, mas a vida tratou de desencontrá-los. O galã Rafael Cardoso e Mariana Bride também se separaram depois de 15 anos casados. Eles têm dois filhos, Aurora de sete anos e Valentim de quatro. O ator marcou presença em um evento e disse que estava solteirão. Em seguida, Mariana usou as redes sociais para confirmar a informação, ainda perplexa com o vazamento da notícia. Brenda Paixão e Matheus Sampaio, vencedores do Power Couple 2022, anunciaram o fim da relação. A atriz Carla Dias ficou noiva do deputado Felipe Beccari. Os pombinhos estão planejando o casório. Bianca Andrade também assumiu o término do romance com o influenciador Fred, pai de seu filho, Cris, mas constantemente são vistos juntos. Depois de 13 anos de um relacionamento que parecia ser um encontro de almas, Tom Brady e Gisele Bündchen separaram e logo anunciaram a conclusão do divórcio. Gisele postou a decisão em seu perfil no Instagram, que dizia Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu, amigavelmente, finalizamos nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossas crianças. Outra separação que abalou boa parte do mundo foi a da cantora Shakira e o jogador Gerard Piquet. Eles anunciaram a separação após 12 anos de relação. O ex-casal emitiu um curto comunicado, no qual pediam respeito à privacidade. Shakira e Piquet são pais de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. O motivo da separação não teria sido a monotonia cantada em uma das músicas da colombiana, mas sim a espanhola Clara Tia Marti, de 23 anos, com quem Piquet assumiu o relacionamento depois da separação. Mas há indícios de que eles já estavam juntos desde 2019. Outro casamento conturbado foi o de Jojô Toddynho e Lucas. Eles se casaram no dia 29 de janeiro de 2022, no Rio de Janeiro, cinco meses depois de assumirem o relacionamento. Cerca de dez meses depois, o casamento acabou. Ela estava no shopping quando viu a decisão do oficial do exército pela internet. Jojô tratou de resolver o problema e logo reataram. Mas o relacionamento empinou de vez. Jojô pediu o divórcio. O moço chorou, mas não adiantou. Ela assinou os documentos e deu uma festa para comemorar. O Halloween Divórcio Fantasy. A festa. Tiaguinho e Carol Peixinho embalaram um romance que promete boas histórias de amor para os próximos anos. Larissa Manuela ficou noiva de André Luiz Frambat e já planeja um casamento. Emanuele Araújo e Fernando Diniz subiram ao altar e falaram sim para o casamento. Foi um evento e tanto o da atriz com o fotógrafo. Emanuele escolheu um vestido de noiva poderoso, de renda francesa, cravejado com cerca de 11 mil pérolas, mais franjas de 50 centímetros e canutilhos perolados. O modelito de ombros, a amostra, está avaliado em 30 mil reais. Se separou, noivou, está junto de novo, virou manchete, a gente deu na hora da venenosa, todo mundo ficou sabendo. Mas será que o pessoal lembra mesmo desses bafões, desses relacionamentos? Vamos fazer uma pesquisa? Vamos conversar com o pessoal aqui de Campinas para saber qual foi o relacionamento que mais chocou? Vem cá, você consegue acompanhar esse troca-troca de parceiros dos famosos? Pois bem, vamos rodar, vamos descobrir com o povo agora. Qual é o relacionamento que mais bombou em 2022 no mundo dos famosos? Pode ser o que separou, que juntou, que voltou de novo? Uai, eu acho que foi Zé Felipe e Virgília. Eles deram bem esse ano? Muito bem, né? Será que é a calcinha que ela usou na virada ou na passada? Ah, não sei, temos que descobrir, né, para elas usarem, porque está difícil. Quem vê esse casalzinho pegado na mão, nem imagina que briga, mas eu já sei que briga. Quem come o maior sanduíche aqui? Eu. É mesmo? E vem cá, já terminaram esse ano? Não. Não, nem vai, né? Não, nem vai. Vocês são namorados, noivos? Casados. Ai, que bonitinho, gente. Quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Nesses quatro anos, um punhado de artista já se casou e já separou. Você já reparou? Já. Quem que na sua época, quem casou junto com você na sua época? Ixi. Na minha época foi a Luísa Sonza, mais o Whindersson, mais a Marina Rubarbosa e o Xandinegrão. Já foram embora há muito tempo. Já, né? É. Não, eu não... De artista, não acompanho ninguém. Tem que cuidar muito bem da mulher bonita. Tem. Tem que cuidar da vida dos artistas, né? Não dá, não. Luana Piovani. Ela? Casa e larga, casa e larga. Casa e larga, ainda fica discutindo com o ex-marido. Braba que só o Cascavel, aquela mulher. Você acha que ela, então, ela deveria acalmar para 2023? Ela nem casar, não deveria, né? É, tem que casar e quer tá. É, tem que casar e quer tá, quer tá o facho. Por que os famosos se separam tanto? Porque não dá valor no casamento. Não dá, não? Não dá, não. Qualquer briguinha separa? É. Vem cá, você viu ali que a Gisele Mbinti vivia um casamento maravilhoso, né? Já se separou e divorciou. Será que volta? Ah, ela não dá mais nada, não. Dá, não? Dá, não. Separou, acabou. Eu acho assim, que é só mídia, né? Eles casam pra mídia, né? Cair matando, né? Aí depois não dá certo, larga assim, né? Você pode falar, ó, quem casou rapidão e separou rapidão? Você acha que tem marketing? Lógico. Você acha que é importante esse marketing pra eles? Ah, é, senão eles morrem, né? Será que algum artista merece um presente como esse? Uma cabeça de boi? Tá à venda aqui em Campinas por R$ 1.500? Mas, ó, se você achar muito grande, tem esse aqui também, ó. Não que eu queira colocar alguma coisa na sua cabeça. Afinal, chifre não é coisa pra homem, é coisa pra boi. O ser humano usa de atrevido. Dona Marlene, a senhora viu ali aquela cabeça de boi ali? A senhora daria de presente pra algum artista? Daria, sim. Pra quem? Pra Shakira. Não. Sim. Por quê? Porque ela levou o chifre do marido dela pra minha novinha. Mentira. Sério? A senhora guarda uma popoca, hein? Não, de jeito nenhum. Não, imagina. É porque saiu na televisão, né? É notícia. É, hoje. A gente tem que compartilhar. Com certeza. Então ela ganharia esse presente. Com certeza, ganharia sim. Entra, a senhora vai. É, hoje. Tem que gagneria sim. Tchau. Tchau.